Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E eu quero começar esse vídeo com um conselho, tá? Eu sei que o clima tá muito pesado com as coisas que envolvem o Atlético, saídas da diretoria, aí você tem, pô, a situação do mercado que parece que não anda de jeito nenhum, cada vez a gente tem menos informação e a proximidade do mercado que abre amanhã, ela realmente assusta, eu entendo o torcedor que considera que o Atlético não vai contratar ninguém e hoje eu também não posso dizer o contrário pra vocês, que não, o Atlético vai contratar, mas a gente vai ter um grande jogo de bola amanhã, é assim, pra galera que gosta de futebol, gosta de campo e bola, Bahia e Atlético vai ser um jogaço, que eu acho que vai ser um jogaço que vai dizer muito sobre o que vai ser o campeonato do Atlético, que eu acho que vai ser um jogaço que vai dizer muito até onde o Atlético pode competir, porque eu nem gosto muito desse tipo de resenha, ah, o jogo contra o Flamengo vai definir onde a gente pode chegar, eu acho que não define, porque o Flamengo é bem superior ao Atlético, hoje o Palmeiras é superior, você tem outros times ali que eu acredito que tenha mais time que o Atlético, então o Atlético perder pra esses times é natural, só que o Bahia, eu não vejo essa diferença tão grande, muito pelo contrário, eu sei que o Bahia tem peças que seriam titulares no Atlético, assim como o Atlético tem peças que seriam titulares no Bahia, mas no final das contas eu sinto que existe uma proximidade entre as duas equipes, eu acho que esse vai ser um fator que vai transformar esse jogo em um jogo tão interessante, o equilíbrio, óbvio que um jogador pode pegar e desequilibrar o jogo, mas se você for pegar Atlético, Bahia, existe um equilíbrio muito grande entre as equipes, na maneira que uma defende, na maneira que outra ataca, na maneira que uma constrói, na maneira que outra pressiona, e é sobre isso que a gente vai tentar falar agora sobre o que cerca esse Atlético e Bahia, que pra mim é o jogo até agora mais importante do campeonato por Atlético. Vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, lembrar vocês também que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, indo nessa barquinha aqui, apontando a câmera do seu celular. Pra esse QR Code você vai direto pro site da KTO, que você fazendo seu cadastro lá, usando o código Três Pontos, você ganha 20% de bônus. Ah, Thiago, eu já tenho cadastro na KTO. Beleza? Você vai estar na melhor casa de apostas do Brasil, sem problema. Algo? Show de bola? A gente vive dando dica aqui, a gente vive resenhando sobre a aposta aqui. Se divirta, não se comprometa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, cara. Que antes de gravar esse vídeo, eu fui ver os melhores momentos do Bahia jogando fora de casa, né? Porque o Bahia em casa é basicamente impecável até agora no Campeonato Brasileiro, mas o Bahia fora de casa é um Bahia de alguns, vários, altos e baixos, isso não é competição, né? Perdeu pra São Paulo, perdeu pra Flamengo, perdeu pra Palmeiras, perdeu pra Inter, empatou com Criciúma, empatou talvez com Vitória, ganhando o Botafogo, enfim. Fui ver os melhores momentos, fui dar uma analisada lá, e cara, a conclusão que eu cheguei era basicamente a conclusão que eu tinha. O Atlético, ele tem que se preocupar com um setor muito forte do Bahia, que é o meio campo, e é muito óbvio que quando você aproxima Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, Everton Ribeiro, você tem ali uma capacidade de construir muito grande pelo meio, e é uma preocupação que eu tenho, já que o Atlético não tem grandes defensores pelo meio. Eu acho que seria até interessante o técnico Juca Antonello, nesse último jogo, refletir sobre a possibilidade de manutenção de Gabriel, Eric e Fernandinho, jogando com camisa 10 e até o próprio Christian, pra você ter um 4 contra 4 no setor, porque o Bahia troca passes com muita facilidade, chega na área com muita facilidade a partir dos seus meio campistas, então o Atlético vai ter que tomar um cuidado muito grande pra tentar neutralizar eles, sabe? Principalmente o Everton Ribeiro, acho que as coisas funcionam muito a partir do Everton Ribeiro, educar Alexandre, Cauli, Jean Lucas, acho que oscilam mais, mas o Jean Lucas, cara, um dos melhores boxe-to-boxe do futebol brasileiro, com muita capacidade de pisar na área, com muita capacidade de ser esse elemento surpresa, perdeu dois gols contra o Palmeiras, que poderiam ser o empate ali do jogo contra o Palmeiras, mas tem essa facilidade, o próprio Cauli, a gente sabe, desde a temporada passada, que é um jogador muito criativo, que é um jogador que consegue tirar soluções ali da cartola com muita facilidade, então acho que esse acaba sendo o ponto forte do Bahia. Óbvio que os laterais se apresentam pra jogar, o Luciano Gilberto é um baita construtor, você tem o Gilberto aparecendo com muita presença na frente, aí Everaldo Itaciano de muita mobilidade, pra tentar compor essa cereja do bolo do Bahia, que é o setor de meio campo. Mas o Bahia também tem um ponto fraco. O Bahia tem um ponto fraco no sentido que é um time que defende muito mal pelos lados. Por não ter extremos, e pelos laterais também não serem grandes defensores, existe uma vulnerabilidade muito grande do Bahia pelo lado do campo. Eu acho que se o Atlético quiser ganhar o jogo, ele vai ter que saber explorar essa vulnerabilidade por parte do time do Bahia. Eu tô rezando muito pra que o Coelho tenha o máximo de condição de jogo, pra que o Atlético tenha Coelho aberto de um lado, Julimar aberto do outro, a presença do Léo Godói, torcer por um jogo melhor do Fernando, porque eu acho que essas dobras, lateral-ponta, lateral-ponta, acaba sendo um grande segredo pro Atlético chegar ao gol do Bahia. Um time que sofre com os cruzamentos, tanto pela marcação lateral, como por uma defesa que não consegue proteger bem a área nesse sentido. Gabriel Xavier faz um grande campeonato, mas Gabriel Xavier e Canu tem muita dificuldade com os cruzamentos, e até em bolas que começam a ser construídas pelo lado de fora, e vem sendo trazidas pra dentro. Então, é um ponto pra gente ficar muito esperto. A gente sabe que a gente tem o Julimar que vive uma grande fase, acho que ele ali em cima do Gilberto vai ser uma arma pra gente explorar. Do outro lado, se a gente começar com o Cristian, é pra dar total liberdade pro Léo Godói. No jogo contra o São Paulo, nosso último jogo em casa, eu já vim acompanhando um pouquinho mais do Léo Godói presente nesse campo de ataque, então vai ser uma alternativa muito interessante. Então, taticamente, é um duelo muito rico. Taticamente, é o Atlético tentando neutralizar o Everton Ribeiro, tentando neutralizar o Alexandre, tentando neutralizar esse meio do Bahia, tentando sufocar com uma pressão forte. Eu acho que se o Atlético trouxer um pouquinho dessa característica do varinismo pro início do jogo, pressionando forte, incomodando a saída de bola do Bahia, eu acho que tem chance da gente conseguir boas situações. O jogo contra o São Paulo, principalmente ali no início, foi muito pautado por uma marcação muito forte do São Paulo, não deixando a fluidez da construção do Bahia falar mais alto. Então, tô ansioso nesse sentido. E falando sobre o jogo como um todo mesmo, né, cara? Eu acho que o Bahia tem um grande diferencial em relação ao Atlético, que é o trabalho de um treinador. Se a gente pode pensar algo que o Bahia tem, que o Atlético não tem, é essa capacidade de virar algo especial do banco. E não que o Juca faça um mau trabalho, muito pelo contrário. Mas o Rogério Senna, com mais tempo ali, acho que é um diferencial do Bahia. Mas é aquilo, né, cara? Se o Atlético consegue ganhar esse jogo, eu acho que a gente tem que começar a mudar um pouquinho o discurso, sim. Eu acho que se o Atlético ganha do Bahia, se aproxima novamente do G4, se a gente em algum momento tava dando o Campeonato Brasileiro como causa perdida, a gente começa a olhar o Campeonato Brasileiro como uma possibilidade real de novo. E eu nem sei se de título, mas principalmente de G4. Porque o Atlético iria pra quinta posição, somaria uma pontuação bem expressiva. E acho que a gente precisa entender que o Atlético não tá numa posição melhor porque o Atlético é um time ruim ou porque o Atlético é um time frasco. O Atlético não tá numa posição melhor porque ele perdeu pontos muito bobos. Então, o Atlético jogou até pra ser líder do Campeonato. O Atlético teve desempenho pra ser líder do Campeonato. Mesmo tendo algumas partidas bem abaixo. O grande ponto é que não conseguiu. E o grande ponto é que não conseguiu segurar os resultados e gera um gostinho muito amargo. Mas o Campeonato Brasileiro do Atlético em si, ele tá longe de ser um Campeonato Brasileiro ruim. E acho que o jogo contra o Bahia é mais uma oportunidade, é mais uma demonstração que o Atlético vai ter contra os melhores times do campeonato de se mostrar uma equipe competitiva contra quem for. Porque no final das contas, você vai jogar contra o Bahia. Mas você já jogou contra o Palmeiras, você já jogou contra o Flamengo, você já jogou contra o Botafogo. Se eu não me engano, são os outros clubes do G4. Você já jogou contra o São Paulo, você já jogou contra a Inter. Você não foi presa fácil pra ninguém. Muito pelo contrário. Você conseguiu competir em alto nível basicamente contra todo mundo. Tanto que você só perdeu pro São Paulo e muito por um erro individual do Thiago Helena, expulsão do Léo Link, fatores que aconteceram no jogo. Então volto a dizer, um recorte muito positivo que a gente tem desse primeiro momento de campeonato por parte do Atlético, é um Atlético que cresce nesses jogos maiores. E hoje, acho que depois de 2018, que teve todo aquele confronto muito decisivo, mas hoje, Atlético-Bahia volta a ser um confronto grande no campeonato. Volto a ser um confronto de dois times que querem se sobressair, estarem na parte de cima da tabela, entregar mais do que se imagina deles. Então também é um desafio por parte do Atlético. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis. Mas a gente vai acompanhar todo esse jogo e todas as suas nuances, pré-jogo, pós-jogo, enfim. Conto com vocês, espero vocês. Tamo junto, forte abraço, valeu!